Obrigado 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 O Piscina Rodrigues Vou-me embora, vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tanto em ti Para bem longe Prenda minha No campo do bem Querer eu vou-me embora Prenda minha Vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tanto em ti Para dar A verdade Prenda minha Tenho muito o que fazer Mas não esqueço O chá que se marrombo A cachaça com limão Fagatita Bota o mar, guaiaco e um rei ou a mão Bala, pangarela, sume esporte Um bom paixão E um lenço maragato Amarrado ao violão Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Mais um ordem Pra animar A piorada Reunida no galpão Reunida no galpão Vai atirar Reunida no galpão Vai atirar Aplausos Aplausos